E nas festas agora, estão dando bastante atenção a isso, esses negócios, tipo, ou você, você que é da área, assim? Ah, mano, assim, é que eu encho muito o saco. Tipo assim, eu vejo a festa, tipo assim, parte da festa fala, mano, vai ter opção vegana, porque eu acho que, mano, assim, no Brasil, hoje em dia, mais de 15% da população não come carne. Então, mano, vai, você faz uma festa, a sua festa vai ter 20 mil pessoas. No mínimo, umas 2 mil pessoas lá não vão comer carne. É aquelas 2 mil pessoas, estão indo pro seu rolê, pra consumir no seu rolê, pra ir curtir o seu rolê. Sim. Mano, você colocar umas 2, 3 opções, tipo, que não tem carne, tipo, pra 2 mil pessoas, pô, acho que não vai matar você, tá ligado? Você tem que ter essa atenção, né? Tipo, vai, assim como é 2 mil pessoas, vai, o rolê de mil pessoas, mano, é 150 pessoas, no mínimo, que tá indo pro seu rolê, pra prestigiar o seu rolê, tipo assim, é seu cliente, tá ligado? Acho que o mínimo que você tem que ter é um pouco de atenção, tá ligado? Vai, não é, tipo, uma opção vegana, tipo, sabe, uma lasanha, mas, mano, assim, um... Hambúrguer, né? Qualquer coisa, tá ligado? Tipo, um bagulho, tipo, que a pessoa possa falar, não, posso comer isso, posso comer aquilo, não posso ter, eu como qualquer coisa, tá ligado? Acho que é importante, porque, vai, eu vou pro rolê hoje em dia. Se eu sei que não vai ter uma opção vegana, eu já levo coisa de casa. Agora, se eu sei que vai ter uma opção vegana, eu levo dinheiro. Ou seja, eu vou gastar no rolê comprando um bagulho, tá ligado? Mas você sente que hoje tem dado uma melhorada, alguma coisa assim? Com o tempo tem, mano, antigamente não, antigamente era foda. Não tinha tanta opção, assim? Acho que, assim, com o tempo, assim que o movimento vai crescendo, também vai acontecendo a cena, tá ligado? Sim. Porque eu não tenho até hoje. Na primeira festa que eu fui, nas primeiras, não tinha nada. Hoje em dia, assim, conta, tipo, até o pessoal do Tô Frito, tá ligado? Mano, tem, tipo, sempre que eu tombo o cara, ele é muito da hora, tipo, ele me dá um temporático sem camarão, ele faz um bagulho só pra mim, tipo. Tanto que, na Sayajin, eu fui comer com ele e, mano, antes ele tinha a opção só de pastel de brócolis com queijo. Aí depois que eu falei, falei, mano, tem como se fazer só com brócolis? Aí ele falou, tem. Aí hoje em dia faz parte do cardápio dele, tá ligado? Ah, que toque. Ah, porque o, no caso, o vegano, ele não, nem os derivados do, que no caso seria o queijo, né? Nem queijo, nem ovo, nem mel, nem nada. Aí, tipo, eu falei, mano, tem como fazer sem o queijo? Ele falou, não, tem de boa. Aí eu vi que no próximo rolê que ele foi, tinha a opção lá, tá ligado? Só brócolis. Eu fiquei, caralho, que da hora, mano. Tanto que acho que o do Tô Frito, tipo, assim, foi um dos primeiros que eu vi que tinha a opção vegetariana. Tipo, ele tem a quiçoba dele lá, sem frango, sem carne, tipo, mano, da hora, tá ligado? Tipo, isso incentiva mais você, como público aí, a gastar no rolê. Tipo assim, quem sai ganhando, todo mundo. Quem tá comprando a festa, mano, todo mundo sai ganhando, tá ligado? Assim, às vezes é uma parte do seu tempo que você gasta procurando a pessoa que faça isso também, que acho que não tem tantas que façam, né? Tanto porque, porra, é difícil levar a comida pro meio do mato. Sim. Então, tipo, mano, todo mundo sai ganhando, tá ligado? Eu acho que vale a pena você investir um pouco do seu tempo pro seu público, tá ligado? Acho que é importante. E você já deixou de, por exemplo, ir a algum rolê porque não tinha opção? Não, mas já fui embora pro rolê por causa disso. Já fui embora de rolê por causa disso. Eita, gostei agora, gostei. Vai por quê? Lançar a barba. Não, porque, tipo, assim, eu ia pro rolê pra ficar, tipo assim, eu ia tocar no rolê, aí eu queria ficar o dia inteiro no rolê. Eu queria curtir o rolê inteiro. Só que eu, tipo, eu cheguei lá e, mano, a única opção que tinha pra ir comer era açaí. Ah, açaí não sustenta, né? Não tem como eu ficar no 24 horas só de açaí, tá ligado? Porque, mano, eu vou pra casa. Tipo, eu toquei, dei um 10 e fui embora, tá ligado? Porque, mano, assim, não tem como. Não tem o que fazer, né? Tipo, mano, vai, o mais básico. Batata frita. Batata frita é a união de todas as tribos, mano. Todo mundo, ela participa de tudo, né? Cara, não é difícil fazer batata frita, mano. Tipo, assim, qualquer, literalmente, qualquer pico, você vai batata frita. Mano, tipo, assim, não é as maiores, mas, mano, já soba, tá ligado? Porque, mano, é melhor comer bolacha no rolê, tá ligado? Melhor comer barreira de cereal. Tipo, mano, não é complicado, tá ligado? Tipo, assim, eu não peço, sei lá, vai uma lasanha vegana, um pastel super... Mano, não, mano, qualquer coisa. Uma batata frita, um bagulho assim, mas suave, tá ligado? Não precisa ser, tipo, um bagulho super desenvolvido. Só, tipo, mano, uma ou duas opções ali, tá suave. Foda, mano. Não, isso aí é um ponto legal mesmo, pras festas darem uma atenção.